A partir de hoje, apesar de ter feito a primeira vacina, vou fazer a segunda dose da vacina daqui a 14 dias, porém a conduta não muda. O comprometimento e as medidas sanitárias devem ser mantidas. Então, manter o distanciamento, utilização da máscara, uso do álcool gel, lavar as mãos. E a mensagem que eu deixo para aqueles que ainda não foram vacinados é que não percam a esperança, tenham paciência, que logo logo chegará a sua vez.